Olimpia Olimpia até morrer Salve a bandeira altaneira E a brisa verde balança E levando corações No futebol da esperança Vitória, outra vitória Depois da luta remida Titãs que vão para a história Mais uma etapa vencida A bola vai, a bola vem Olimpia sempre Olimpia E não tem pra mais ninguém A bola vai, a bola vem Olimpia sempre Olimpia E não tem pra mais ninguém